Eu estou feliz com o resultado, porque é a primeira vez que participo da prova, né? E graças a Deus consegui uma vitória com uma vantagem razoável hoje aí. Maratona é uma prova mais dura, né? Por exemplo, em 2014 eu fui campeão da Maratona do Rio. Eu venci o Keniano faltando 500 metros para a chegada, então a pressão é maior, o cansaço é maior, o tempo de recuperação é maior. E aí quando pega uma corrida de médio, uma corrida rasa, gera aquela responsabilidade, a obrigação de vencer ou não? A gente sempre tenta vencer, né? Mas às vezes tem vezes que não dá. Mas a gente procura estar sempre vencendo, porque é bom para a gente e para os patrocinadores, né? Corri ano passado, fiquei em terceiro e esse ano eu voltei e ganhei. Correr aqui foi muito bom, o percurso é desafiador, mas eu gostei muito da cidade, da recepção de todos aqui. Podemos dizer que Pará de Minas é uma cidade que corre, né? Foi muito legal, energia muito boa, o número expressivo de mulheres correndo, isso nos chama atenção. Cada vez mais as pessoas estão procurando aí correr, saúde, isso aí é fundamental. E a gente tem muito que agradecer também aos patrocinadores, a Unimed, a Plena e também a Cogran pelo apoio, porque realmente é uma estrutura toda profissional que nós temos na corrida. E agradecer também às equipes de Pará de Minas que estão apoiando, enfim, uma corrida que agora veio para ficar e que as pessoas com certeza não vão parar de correr.